Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e desta vez pessoal Estamos aqui para fazer Uma ultima equipe sobrevivente Solo a dois Só que não Easter egg ai do canal canalha Mano, gostei ela muito foda, mas não é o som do vídeo E vamos fazer pessoal, uma equipe sobrevivente Muito louca Eu encontrei no social club esse criador E velho, quando eu vi isso Eu olhei assim a thumbnail Eu imaginei milhões de coisas E vamos ver se é isso mesmo que eu imaginei Que basicamente vai ser Veículos versus RPG Só que não é veículo blindado Vocês já vão ver o que é E como vocês estão vendo a sala está lotada aqui Vou mandar um salve então para o Nuke Linder, o Matador O Lucas, o Matheus, o Ayrodes O Gabriel, o Jacobi, o Lucas Gamer O Rafael Gamer, o André Luiz O Lucas Gamer, o Leadbear e também caramba Quantos Lucas Gamer, velho O X-Game, o Talker Poeme O Gui Paixão, o Henrique Limpo Bruno Moreira, o Leap Gamer, o Crap O Kawan, o Crutch, o Guto Play e o João Um salve para todo mundo Eu vou clicar em jogar Eu demorei um pouquinho para iniciar aqui Para a galera que está aqui na sala E vai assistir esse vídeo Me desculpem por demorar um pouquinho para iniciar Que estava terminando de enviar um vídeo Então se eu fosse dar um play aqui na sala Enviando o vídeo Ele ia começar a lagar tudo Não ia dar muito certo Mas agora, moleque Vai rodar, ó Só nos strings Lisinho Não é boa E o nome do mapa é Ballin 2.1 Ballin acho que é boliche, né Ih, velho Tá escrito em francês ali também Vamos ver se isso vai ser louco O nosso time tá aqui 11 contra 11, tá Deixa eu ver o outro time A galera ali, ó Estão ficando prontos já Eita, velho Nosso time tá cabuloso Nosso time só tem cara de nível alto Olha isso, velho Caraca Pô Vamos postar um pouquinho Vamos postar aqui, ó 1800 Pode ser E vamos dar um pronto E vamos chinelar Porque hoje, velho A parada vai ficar louca aqui Beleza? Eu queria estar fazendo isso aqui com o Eligio Mas o Eligio tá sem internet E eu tô postando alguns vídeos no canal do Eligio Porque cortaram o fio de internet dele Foi isso que aconteceu E eu quero aquele caminhão Eu quero esse caminhão aqui Eu já vi o caminhão no grau E eu quero o caminhão I need Pô, velho O cara pegou o caminhão que eu queria Pera Ih, velho Os caras tão tudo indo pro caminhão Onde é de combustível Tem esse aqui, ó Tem esse aqui, ó Vamos pegar esse aqui, então Ó, que bonitinho, velho Sobrou pra gente isso aqui certinho Que da hora Meu Deus Olha isso, pessoal Maluco Na moral Ó lá, pessoal Agora a gente vai ter que dibrar, velho Tem que dar um de Ronaldinho E visualizar os mísseis Eita 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 Eita, pega Já era Eu vou explodir Eu vou explodir Não Filho da mãe João, seu pé de feijão Maldito, velho Caramba Eles ficaram bastante vivos É um pouco difícil Mas são quatro rodadas, pessoal Vai dar pra gente Com certeza Pegar altos kills E altas cenas lindas E o GTA vai ficar numa tela preta É, o Gabriel Dink Que tá nadando Pô, velho Deixa eu ver aqui o Lucas Porque tem três no nosso time vivo Um já tá nadando Já foi desclassificado Agora a nossa última esperança É o André Luiz E o Lucas Que tá ali O Lucas também tá nadando Ô, beleza Vamos ver o André Luiz Velho Não acredito O André Luiz morreu E os dois tá aqui embaixo Nadando Brigando de lutinha Meu Deus Bora então pra rodada dois Porque nessa aqui A gente não conseguiu levar ninguém, velho Parece que os caras já jogaram o mapa Tipo, eles já saíram Tanto dos caminhões lá da frente Eu queria ter catado algum da frente Da próxima vez eu vou correr mais Pra ver se vai algum da frente E bora para o RPG Vamos fazer aqui Um arregaço Vamos lá, pessoal Fazer o arregaço Com essa pistolinha rosa, não Mas seria muito imitante Se a gente desse, por exemplo Um tiro à distância E acertasse Na cabeça de algum caminhoneiro Seria muito louco Cara, deixa eu ver um lugar bom pra ficar Eu não quero ficar junto com uma par de gente não Senão não vai dar muito certo E vamos lá Taca ali RPG Taca ali RPG Mano, não dá nem pra processar a rampa Porque a rampa tá Ó, não dá pra ver ninguém descendo ainda Calma aí Ó, o esquema é a gente ficar aqui no cantinho Ih, olha só Ó lá, ó lá Tão descendo Tão descendo Tem um vindo de carro Aqui, ó Ui Não Eu caí Criador Por favor Criador Velho Não faz isso Criador Na moral Criador Não faça isso Criador O criador Tinha uma armadilha Eu deveria ter ficado aqui no canto Com o Gabriel Jacob Ali, velho Pô Ó, tem um cara aqui vivo Ele não viu, velho É, o outro matou Foi pra vala O pessoal que tá de RPG É, tem bem mais vantagem, né E ó o cara vindo caminhão de bombeiro Eita Sai daí Sai Não Caraca Voou por cima Maluco Mano, esse serviço é muito frenético É muito frenético Tem um cara que tá lá embaixo vivo, ó Ele tá caindo, ó Dá pra ver um pedacinho dele lá, ó Olha ele caindo lá, ó Que loucura Ele morreu Beleza Vamos pra terceira rodada Pessoal, tá um a um E... Velho Vamos tentar ganhar essa aqui, né Tem que embrasar Tem que embrasar Se não embrasar não vai Vamos ver se a gente consegue embrasar de caminhão Se consegue levar uma galera Go Mano, já vou correr aqui pros caminhões do lado Vamos 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 Eu vou pegar esse aqui Não, cara Sai, maluco Beleza Vamos nesse aqui então Vamos nesse aqui então Vai Vai Vamos lá, moleque Carga pesada Calma aí Tem como deixar Eu não consigo mexer na câmera Tá, vamos deixar a câmera assim Eita Deixa os amiguinhos, né Deixa os amiguinhos E não Não vamos junto Não vamos junto, pessoal Ai, ai, ai Sai 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 André Luiz Culpa desse André Luiz O cara matou eu e ele Caraca, velho Na moral, é muito difícil de caminhão Qualquer carro ali acho que é difícil Mas eu acho que se eu pegar o Brawler O Brawler ele é menorzinho Ó, tipo Os malucos que tá indo pra matar Eles tão pegando o Brawler Tipo o Guto O Guto só joga pra ganhar Ai, eu adoro falar isso Que o bicho fica nervoso, velho Ó, o Brawler vai com tudo Olha isso Mano Vamos Vamos Contocar o diferente Eita Eita Eu acho que Eu acho que agora é a nossa hora de virar, hein Só acho que é a hora de virar, ó O molecado Os caras foram de Brawler também E eles conseguiram fazer um arrastão ali Caraca Que da hora A gente vai pra mais uma rodada É, velho Acho que a gente vai ganhar essa aqui E GG Checkmate O cara tá ali embaixo Meu Deus Esse é o tal do Mula Guto Você é o tal do Mula, velho Você não é o tal do Mula Você é a Mula Puta que pariu Maluco Não faz isso não O Gabriel Jacob já tá aqui embaixo Eita Pro menos se ele ficar aqui embaixo Vai dar aquele tempinho, ó Tem um caminhão de bombeiro ali Só tá vivo o Airod Só torcer pra ele morrer Ó, ele tá dando até uma continência aqui Caraca Peraí, onde será que o Airod está? Deixa eu ver o Lucas Pô, o Lucas ficou parado aqui Dormindo no ponto E ganhamos Basicamente Acho que foi o que aconteceu Virada 2x1 E tem mais uma rodada, pessoal Então, bora para a rodada De RPG, mano Porque a gente vai ter que Tem que imitar agora, né? Tem que imitar, velho Vamos tomar o sustagem aqui Desnervoso Que não tá dando certo, não Que arma é essa, velho? Que pistolinha Olha essa pistolinha da Como é que é mesmo? Da Hello Kitty Que merda, velho Pistolinha da Hello Kitty Vamos lá Eu vou Vamos ver o esquema Porque os caras devem ter pegado a mãe, ó O cara, na outra hora Ele ficou aqui Mas eu não sei se é seguro Será que é seguro? Não sei Não sei se é seguro Mas vamos ficar aqui Tem sniper? Será que eu peguei sniper? Não, não peguei, não Vamos lá, pessoal Vamos focar aqui Vamos tentar acertar Caminhão é mais fácil de acertar O que é mais difícil de acertar São os brawlers Os brawlers são posicionados ali, ó Então vamos meter tiro ali Que eu tô ligado Que vai ter neguinho que vai pegar brawler Ó, ó o caminhão vindo Ó o caminhão vindo Bora Bora Tem gente me empurrando Uh, matei o Matheus Matei o Matheus Ó, ó o caminhão vindo Eita Caraca, velho Maluco, o carro veio tão rápido que eu não vi O mísseis Engraçado que o mísseis explodiu na minha frente Eu não matei ele Ou matei Eu nem sei quem é Eu matei Nossa, velho Que que é isso? Pô, a pistola ajuda por causa da mira automática, né? Quando os caras tá aqui Ó lá, o cara catou o carro Agora ele vai subir, eu acho O que os caras tão fazendo, velho? Você decide aí Mano, que zica Mostrou que eu cometi suicídio Acho que o cara alagou Eu não sei se o meu mísseis explodiu nele E eu tava muito próximo Ó lá, ó lá, ó lá, o cara vindo Nossa, velho Foi seco Só tem mais dois Vamos, pessoal Vamos Vai que é tua, mano É uma cilada Caraca Só tem mais um E ele tá descendo Velho, pega a sniper Pega a sniper e o Mert Tinha uma snipada Assim, ó Pimba Ó lá, o cara pegou a sniper Boa Isso Vai na snipada mesmo Velho, só a sniper que chega Isso Só que a mira do cara não tá ajudando Agora RPG RPG Vai na RPG Boa, jovem Vamos Eita, mano Ele não conseguiu matar um Manuco, eu não acredito O que que tu fez, Kawan? Só tinha um Kawan vivo Meu Deus Eu não acredito Eu não creio nisso O Kawan matou o cara e cortou o suicídio E a gente tá contando com o Derrota Para a próxima rodada, então, né? Última rodada, pessoal Será? É essa a questão, né? Meu Deus Depois do que aconteceu nessa última rodada aí O barato fica louco mesmo Eu vou pegar o caminhão de bombeiro Vamos pegar aqui O caminhão de bombeiro é mais rápido que os caminhões Ninguém quer caminhão agora, né? No começo é todo mundo seco Não, jovem Não entra aqui, não Sai daqui, jovem O matador Sai daí Se alguém me acertar, vai fazer double kill E eu não quero isso Não, não, não Não, sai, sai Sai, Kawan Meu Deus Pessoal Calma aí, né? Não precisa entrar, não, velho Pode ficar com o caminhão Vamos lá Eu vou aqui sozinho Pô, esse aqui tá Esse aqui tá Beleza Vamos lá, pessoal Deixa os caras aí na frente Porque eu não quero que aconteça Que nem aconteceu na outra rodada, não Do André Luiz E colado comigo É o cara dar um tiro Mata eu e ele, né? Vamos Vamos Vamos, chumps Vamos, chumps Xandré Luiz aqui de novo Filho da mãe Ah, moleque X-game maldito me destruiu Mas eu acho que Eu levei ele junto Com certeza Maluco É muito louco isso aqui Muito louco Ih Não contabilizou como morte, não Ué, o cara ficou vivo ainda Como assim, velho? O cara deu tiro Explodi, beleza Mas um destroço Um treco Um milhão Voando em cima dele Ele não morre? Que viagem é essa? Da onde vem a miséria? Porra, é? Vamos lá, né, pessoal Ó, até meu carinho Fiz ali, tipo Bora Moleque Que tá difícil Tá disputado Pô, a gente só precisava de mais uma Pra ganhar Se não fosse aquilo Que o cara fizesse, velho Ele matou o cara E cometeu suicídio, velho Ele tava muito próximo Da explosão Ih, beleza Ixi, vou sair de perto Isso aqui É o que o cara já fez Tem algum sniper? Eu quero sniper Eu quero sniper Eu quero sniper Pô, os caras já pegaram todos os snipers Pô, o André Luiz tava com o sniper Tamo na mal, hein Putz, grilo Vamos aqui, ó Sai de perto de mim, André Luiz Eita, pega Caraca, olha aquilo Acerta Eita Sai Ah, mano Na moral Fim de jogo, pessoal Eu acho que a gente perdeu É a primeira captura que eu perco Vai, tô bem triste Caraca, velho Que triste Velho O Matheus Ele conseguiu matar seis Como será que ele fez isso? Será que ele spawnou com arma Alguma coisa? Eu não vi o que ele fez Mas esse João, velho O cara rampou por cima de mim E me matou As ideias Já era Fim de jogo pra nós Abraço Eu não vi o que ele fez 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 Eu não vi o que ele fez